O meu cantão faz tica-tica-bute, O meu cantão faz tica-tica-bute, O meu cantão faz tica-tica-bute, O meu coração faz tica-tica-bute. E vem a saudade da Maria, Andra samba, teませんin, Que você vive, combination ou não tem uma batucada, Chiqui-ugen, 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 Samer Show! Pra virar, pra virir nas encostas A união das fogo Teu Deus virou as costas Pra virir as esquinas Toda luz não ilumina Quando a morte começa Eu amo esse marido Vem me paga, mulher, eu não me canso usar Vem me mantém, eu não me boto na tua mão Mas eu não quero ver o dia Vem me paga, vula, 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 vá Eu tô pra desadar Eu tô pra desadar Eu tô pra desadar Vou mudar, vou, 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 vou pra desabar Vou mudar, vou, 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 vou pra desabar Só que vivem nas estindas, sem voz e sem fachar Sem mar, sem seus sonhos, sou o coração da mão Pra ficar no fim da fila, tá no tempo sem saída P longa, não vou praероablar, serra do chão Ele dá pra poder ainda e eu me canso Ele não tem qualquer mail, aí eu tobi Vol the world of care, mais eu quero desestimar Tá desabar Ô, 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 tô na bola e vê Amém. E foi sem querer que eu peguei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo meu Suado e tem sabor de pecado Com jeito de mim me quer Foi sem querer que eu deixei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo meu Suado e tem sabor de pecado Com jeito de mim me quer Todo dia é festa na barriga E o filme, rap e a feria A galera que manda é salvador Todo dia é festa em salvador Sua rocha e tem que mandar E o sacaria Amém Amém Obrigado.